Oi, gente! Bem-vindo ao vídeo do canal. Fica aqui, não me conhece, meu nome é Giovanni Helena, tenho 20 anos. E hoje eu vou fazer o react, desse clássico, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Porém, mais antes, eu quero mandar um grande beijo, um abraço para a Natalba e para a Trigoli, né, gente? Claro, óbvio. Um beijo para vocês. E hoje é dia de Matapor, espero que dê certo. Vamos ver o que será esse jogo. Eu estou muito mega, muito ansiosa. Gente, pelo amor de Deus, né? Estou passando mal aqui. Ela vai começar e vamos para cima. Bora, começou! Começou e, ó, o Canedo está no titular dessa vez. Graças a Deus, eu estava querendo ele. Ai, gente, estou... Ai, estou passando mal, estou ansiosa, estou nervosa. Juro. Nossa! Olha, eu tenho uma... Eu estou com um pressentimento um pouco ruim em relação a Goa Fran no jogo, mas eu espero que eu esteja errada. O Reinaldo começou muito ruim, muito ruim esse jogo. Reinaldo começou ruim. Um minuto e quarenta, eu sei, mas começou ruim. O importável o Reinaldo está hoje. Pelo amor de Deus. Em cinco minutos do jogo, o Carneiro machucou e ele não vai poder entrar no município. E ele não vai poder entrar, porque vai jogar. Vai ter que entrar ou o Papo ou o Toró no lugar dele. E os torcedores são paulinos estavam na maior felicidade, na maior emoção que ele ia entrar. Porque ele estava surpreendendo. E agora, coitado, o Pablo entrou no lugar do Carneiro. E eu lembro que teve uma vez que o Pablo fez o gol no Palmeiras. Mas o Pablo é um jogador que... Ele é um atacante que não faz gol. Então, eu não queria o Pablo no lugar do Carneiro. Eu confio no Toró no lugar do Pablo. Enfim, fazer o fim, né? Gente, não. Ah, não, 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 não. O jogo... Não, não, não. Tira da bola! Ah, mas... Ô, pai. Você tinha que ver. Ah, para. Pai, juro. Você está falando quase que negócio. Olha isso, olha isso. O que o Reinaldo está fazendo nesse jogo hoje? Eu falei desde o começo. Vai ser um gol agora. Ai, Pablo! Ai, como que o Pablo é ruim? Sabe, nem domina uma bola. Meu Deus do céu. Você viu? Nossa, você viu? Graças a Deus, ele é... Estou feio, torto. Eu não sei quem está pior nesse jogo. Palmeiras e São Paulo. Porque os dois estão ruins. O jogo está chato. O jogo está horrível. Horroroso. Jogo horroroso. Horrível. Vamos, vamos. Ai, Luciano! Limeira, você acha o rei, Deus? Nossa, que cara insuportável. Ele nem cartão para ele, cartão amarela? Não, pode ser importado. Esse jogo está o jogo do Diniz para mim. Parece que o Diniz foi e instruiu eles, porque para mim dá o jogo do Diniz. Está igualzinho. Jogou horrível. Horroroso. Péssimo. Ridículo. O jogo horroroso. 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 De novo. Ele quase... De novo. Ele quase fez a mesma merda que ele fez no jogo do Ceará. Esse aqui, ó. Esse não é esse aqui. Quase fez isso. De novo. De novo. Quase. Vai, Igor! Ai, que merda. Igor Gomes. Fim do primeiro tempo. 0 a 0. Jogo horrível. Ridículo. Péssimo. Horroroso. Se São Paulo não começar a jogar no segundo tempo, vai empatar. 0 a 0. Porque o Palmeiras não está jogando nada. E é isso. Se não tem pra gente estar de volta. Espero, né? Que ressuscite. Porque está todo mundo morto. Está todo mundo morto. Ninguém está jogando nada. Ridículo. Jogo péssimo. Horroroso. Enfim. Se não tem pra gente estar de volta. E aí. Fui. Começou o segundo tempo. 0 a 0, né? Acabou de começar. E, sinceramente, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Mas parece que o Palmeiras está um pouco mais acordado do que o São Paulo. Mas está, assim, a mesma coisa. O Palmeiras fez um gol agora. Quer apontar? Vai. Mas vai. Nossa. Pra que saída de bola de novo? Eu falei. Parece que o Diniz foi aí. Vai, Tietchan. O final faz graça. Pra que se dá direto? Não sabe se dá direto, mas pra direto do Tietchan. Vamos. É pênalti. É pênalti. É. Vai. Vai pro vai, né? Eu já tive 10 empartos só hoje. Antes do jogo. Porque durante o jogo é só o primeiro, né? Porque não teve emoção. Nossa. Bateu. Óbvio que bateu. Ele fez assim. Como que é correto? Correto. Correto é onde? Ai, meu Deus do céu. Eu não posso me iludir. Por que se perder? Deixa eu me perder. Eu sou goleiro de pegar. Eu não vou. Ai, eu tô fazendo uma hora. Ah, não, velho. Deixa eu pegar esse pênalti. Ai, Jesus. Ai, Luciano. Luciano. Ah, não. Não. Gol. Mais uma. Mais uma. Primeiro gol de pênalti do Luciano na temporada. Ah, dá. Minha pressão. Na gaveta. Como que o Abel reclama? Tá reclamando hoje, hein? Caraca. Nesses últimos tempos só tá reclamando? Eu, hein? Tá ficando chato, cara. Eu, meu Deus do céu. Você, meu Deus do céu. Meu, 65 pontos, hein? Domingo o jogo promete. Flamengo internacional. Se empatar, a gente continuar com esse 1 a 0 aqui. Tinha nada em Botafogo. Aí, meu Deus. O que é isso? Boa! Vai, não! Não tem ninguém, o povo tá morrendo, acho que o jogo tá ganhando Por isso, por isso que São Paulo é assim O que acha que tá ganhando, tá ganhando de 10 a 0 de diferença É isso! Não! Não! Ai, eu comentei esse plano rápido assim, me dá agonia Eu fico ansiosa Gol 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 Bem feito. Quando eu acho que tá dando certo, a gente vai tomar um gol. A gente vai tomar mais um gol. Eu juro que eu não tô acreditando nesse resultado, esse gol. Gente, eu tô por dentro com raiva. Mas não tem muito o que falar, não tem muito o que ficar falando aqui. Achei não ruim. Mas é isso. Já era o título brasileiro. Tipo, 1% que a gente tinha não tem mais. Acabou. E agora pelo menos ficar no G4, porque o Fluminense tá encostando. E a cara de São Paulo também perdeu o G4, né? Enfim, é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like. Próximo jogo eu tô aí. Flamengo Internacional no domingo. Então, bora pra cima. Um péssimo resultado da gente. Mas fazer o quê? Futebol é assim? É isso. Beijos. Fui. Fui. Tchau. Tchau.